Eu já toquei em penitenciárias, em presídios lá na França, já toquei em asilo, já toquei em hospital para crianças, já fiz teatro, já fiz várias coisas, tudo com arte. Então acho que a identidade é mais forte para dizer assim, porra, em qualquer lugar a gente sobrevive. Boa tarde, boa noite, bom dia. Quem está falando é Jairo Rodrigues, percussionista do Morro da Conceição, na cidade do Recife, Zona Norte, comunidade carente. O meu convívio com a percussão, a minha identidade foi desde três anos de idade, em uma creche chamada Maria da Conceição, no qual eu fiz parte durante quase cinco anos. Depois eu fui para uma escola pública chamada Padre João Barbosa, no Morro da Conceição, onde eu estudei até os onze anos e fui expulso da escola por não ter um bom comportamento. E junto com mais de sete outros percussionistas, que a gente vivia batendo nas bancas das escolas, a gente foi convidado para fazer parte de um projeto, que era chamado Morro Tocando e que estava saindo do morro pegando um outro propósito e indo para Casa Ford, com um percussionista que tocava com Silvério Pessoa, chamado Wilson Farias, que deu a oportunidade a quase cinquenta jovens de comunidades carentes no Recife a se profissionalizar com a percussão, com a dança, com o canto, com tudo que era arte. E aí a gente foi do Morro da Conceição para Casa Forte. Eu tinha doze anos e fui morar lá, que era um projeto social, fui morar em Casa Forte, para poder continuar o meu sonho, que era ser músico. E como eu já tinha tido contato com a percussão na idade de três anos na creche Maria da Conceição, que era uma creche voltada para a música afro, como o samba reggae, como o afoché, como o candomblé, como outros estilos de ritmos. Eu queria muito aperfeiçoar isso, mas sem ter uma religião, sem ter que defender uma religião. A minha religião que eu queria defender era a música, porque eu nunca quis me envolver, na verdade, nem com candomblé, nem com catolismo, nem com o lado evangélico, nem com nenhuma religião, pois a minha religião é a música. E sempre foi, eu sempre tive esse sonho de trabalhar o lado social com música e de devolver o que me deram quando eu tinha sete anos de idade, a partir de até mesmo três anos de idade, quando a gente começou a participar da creche social que era Maria da Conceição, que era levada por Dona Seça, a Conceição dos Prazeres, a mãe de Lucas dos Prazeres. E aí eu tive a oportunidade de ir para esse espaço chamado Usina, que era padrinhado por Lula Queiroga e Silvério Pessoa. E a gente começou a dar aula de percussões para as pessoas que tinham deficiências com o lado social, tipo as pessoas que não tinham dinheiro para fazer qualquer atividade. A gente dava aula para essas pessoas de graça, a gente profissionalizava elas na percussão no mercado de trabalho artístico. E, na verdade, eu tinha 13 anos e já estava profissionalizando as pessoas que tinham, às vezes, 19 anos ou 20 anos também, com o projeto que o Wilson criou. E aí eu tive a oportunidade de tocar no casamento de uma menina que ia casar com um produtor francês, que era um dos maiores produtores da França, em Paris, que é o Frederic Glusman, da V.O. Music, que falou, eu quero esse grupo de percussão lá no meu festival, lá no Corruz, em Paris. E aí a gente olhou um para o outro e falou, não, isso é conversa, esse cara não vai levar a gente daqui, não. Todo mundo vem aqui e faz várias promessas. Eu já tinha tido várias promessas de levar a gente para a Europa ou para outro lugar do mundo. E a gente não tinha perspectiva nenhuma de sair do Brasil, porque a gente não tinha nenhuma condição financeira. A mãe da gente trabalhava, trabalhava e nem conseguia dar quase nem de comer a gente, na verdade. A gente ia para a escola para comer, para pegar o lanche da escola e tudo isso. E aí um dia chegou o cara e falou, velho, vamos fazer o passaporte todo mundo e vai todo mundo para a Europa. Isso foi em 2003, 2003 para 2004. A gente já estava com o projeto funcionando há quase cinco anos em Casa Força. E a gente falou, é, tem que pedir autorização para os pais. Aí eles chegaram no Morro da Conceição, na comunidade, e falaram com os pais da gente, dizendo, ah, a gente está querendo levar os meninos para uma turnê na Europa, que vai durar, tipo, duas semanas. Aí os pais da gente, não, porque a gente não pode deixar os meninos embora daqui, não, porque se rolar um sequestro nesse negócio de turismo com as crianças aqui, não sei o quê, é o que mais rola, na verdade. A pessoa, por ter tido um relacionamento com uma pessoa que estava fazendo aula de percussão com a gente, aí teve um pouco mais de confiança das pessoas que estavam ao redor, né? E falou, não, pode deixar eles ir, porque a gente conhece o produtor. Ele já veio aqui várias vezes, já é produtor de Gilberto Gil, já é produtor de Elza Soares, de Trimocotó e tudo isso. Então eles já têm um convívio com os artistas brasileiros há muito tempo e tal. Aí os avós da gente, os pais foram e assinaram. Em 2003 a gente foi a primeira vez, a gente tocou no festival com Elza Soares, Trimocotó, como outros artistas, como Celso Faraco, Celso Fonseca, Marcio Faraco, entre outros e tudo. E aí a gente foi como um projeto social. E funcionou tão bem que virou um rolo compressor depois. A gente chegou no festival, a gente deu as oficinas à tarde, nas comunidades carentes da França e da Europa também, um projeto social que a gente tinha, que a gente fez a mesma coisa lá, para os licês, para as escolas e tudo isso, e nos bairros das pessoas que não tinham muito dinheiro, e também nos conservatórios e tudo isso, e funcionou. Aí os caras falaram, ah, então vamos fazer outra turnê e vamos botar esse grupo para frente aí e tal. E a gente era menor de idade, né? A gente começou aí entre 13 até 17 anos, até fazer 18 anos, a gente estava na ponta aérea, indo voltando, indo voltando, com vários percussionistas como Luiz Carlos, como Ló, como Paulo, como Dada, como Cal, como Robinho. E aí a gente se encontrou, uma vez assim, no último show com a Cesare Elvra, no festival em Nancy. A gente já tinha feito vários festivais, viajado para a França inteira, quase toda a Europa também. A gente se olhou assim em um hotel e falou, brother, e aí, velho? O grupo vai voltar para o Brasil amanhã, o que a gente faz? A gente volta para o Brasil ou fica aqui? O cara falou, velho, vamos arrumar a mala da gente, vamos fugir. É, não vamos voltar para o Brasil, não. Vamos procurar a identidade da gente aqui, vamos mostrar o que a gente faz aqui, o que a gente fazia no Brasil aqui e agora, e meteu a cara. Falei, vamos nessa, vamos fugir do hotel, vamos nessa. Mas vamos fugir para onde? Vamos fugir para as pessoas que a gente tem encontrado nas turnêias, que têm associações musicais, que já têm um vínculo com a música e tudo isso. É, vamos lá então, quatro horas da manhã a gente meteu a mala nas costas, conversou um com os outros assim, falou, velho, olha essa conga, esse caixa aqui, esse alfaia, esse tabaco aqui, a gente vai ficar com eles aqui, e aí vocês vão recuperar o cachê com os produtores lá em Paris, na hora de pegar o avião para voltar para o Brasil. Aí vocês vão falar para eles, cadê os meninos, Jairo e Jorge? Aí vocês falam, as meninas foram embora, a gente não sabe onde é que eles estão não, desde ontem que eles apareceram. A gente só tem um recado deles. Deu dinheiro da turnê deles para a gente levar para a mãe deles lá no Brasil, aí o produtor deu a grana para eles, eles tiraram a grana que a gente estava devendo dos instrumentos que ficam lá com a gente, para poder trabalhar, porque é a ferramenta de trabalho, né? Aí a gente entregou para eles e ficamos lá, e eu tinha um convívio com um festival de jazz em Masiak, que a gente já tinha trabalhado. O que foi essa ideia de voltar? De ficar lá? Porque eu estava cansado de viver aqui no Brasil e por ter um... Mas quem é o idealizador? Foi eu. Foi eu, assim, a gente se conversou assim, eu falei, velho, a gente vai voltar mesmo para aquela mesmissa assim, tipo, a gente vem em turnê para cá, para ficar dois meses e volta para lá com dois mil reais no bolso, e quando acabar, como é que a gente faz? Ficar esperando o produtor chegar e dizer, ah, vai ter outra turnê, mas quando é que vai ter outra turnê? A gente não sabe quando é que vai ser outra turnê. Então ganhar dois mil reais em três meses, voltar para o Brasil e ficar esperando a próxima turnê sem perspectiva nenhuma de avanço com o lado musical de turnê e tudo que a gente tinha preparado, e falei, velho, estava cansado. E a aventura também. Total. Tem que ser ousado. É, completamente. E a gente, por ter uma riqueza cultural muito forte, que a gente viu que tinha fundamento do outro lado do oceano, que as pessoas acolhiam melhor até que as pessoas daqui mesmo do Brasil, a gente ficou louca assim. Falou, velho, vamos meter a cara e vamos para o mundo. Já que a gente não tinha muita coisa a perder, né? Hã? Faria com certeza. Quantas vezes fosse possível. E eu vivo fazendo isso, na verdade, né? Eu saio da França, fui para o Marrocos com uma aventura. A última vez eu tenho um projeto social lá no Marrocos que eu sou meio padrinho, que se chama Casa Favela, por ser Casablanca, a cidade de Casablanca no Marrocos, a capital. E tem uma favela gigantesca lá e o meu primeiro contato com ele foi social. Tipo, eu estava no festival na França, dando uma oficina de percussão e conheci os músicos que estavam viajando, refugiados, asilados, refugiados, magrebinos, árabes, na França. Aí encontrei os caras que falaram, velho, a gente tem um projeto lá. Porque eu falei da minha história para os caras, os caras falaram, a gente tem um projeto social lá. A gente gostaria muito que tu fosse lá falar um pouco da tua história. Eu falei, meu irmão, paga a passagem. A passagem custava, tipo, 35 euros e de volta. Da França até o Marrocos, tipo, da Europa até a África. Eu falei, velho, paga a passagem que é meu sonho conhecer a África. Tipo, meus ancestrais, né? É, tipo, eu disse, vai, paga a passagem que eu vou. Eu cheguei lá, tipo, um festival assim com 40 batucadas. Tocando samba reggae, tocando ciranda, tocando ritmo brasileiro. Falei, rapaz, o que é isso, brother? E o projeto social. Aí eu vivo fazendo isso na França também. Tem vários projetos também com refugiados também que vêm do Senegal, que vêm do Mali, que vêm da costa do Mafim, que vêm desses países da África que têm uma pobreza, tipo, um pouco mais elevada que a Europa. A gente vive fazendo isso. Para ficar na França, eu tive que fazer um projeto, na verdade, um projeto social com deficientes físicos e mentais. Porque eu não queria casar. Porque eu já tinha vários amigos que tinham casado e estava vendo o resultado do que estava funcionando no final. Tipo, você casou, aí não está mais feliz com a pessoa e tem que ir embora. Porque a gente está casou, né? Então, agora você descasou, então pega seu pé aqui, seu papel de bunda e vai-se embora. E eu não estava afim disso. Eu fui para a Europa com o intuito de fazer arte. Não fui com o intuito de fazer mulher. Então, quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu vi que a música daqui era bem aceita, que a gente não tinha a mesma oportunidade aqui que a gente estava tendo lá, eu falei, porra, é aqui mesmo. Então, vamos meter o pé aqui e isso. O que você pensa sobre isso? Acho que vem da minha mãe, brother. Porque a minha mãe foi uma guerreira. Eu não tive pai, eu tive uns avós. Meu avô, na verdade, dizem que vem do Congo, por ser muito preto. A gente apagava a luz de noite e só via os dentes brancos. E minha avó é índia, né? A gente não sabe de onde, na verdade, também, mas é índia. Porque a gente não fez a árvore genealógica. Mas a minha mãe é uma guerreira, assim. Minha mãe é empregada doméstica até hoje. E ela sempre dizia para a gente, ela dizia, tudo que você fizer na vida, faça com muito amor e com muita convicção. Não faça nada pela metade, não. E eu, por ter um lado social menosprezado pela sociedade, por tudo assim, eu tive essa força, assim, de dizer, porra. Pelo julgamento da pessoa? Não era nem pelo julgamento, assim, por mim mesmo, assim, de dizer, porra. Eu não tive a oportunidade de, de verdade, uma pessoa que tivesse, assim, no meu pé. Porque minha mãe trabalhava de cinco horas da manhã até nove horas da noite. Então a gente educou a gente mesmo. Aí ficava, tipo, não tinha uma pessoa que tava assim, ó, velho, vai pra escola, vai estudar, não sei o quê, blá, blá, blá. Quando as pessoas chegavam assim, já era com a violência. Meu tio, alguma coisa desse tipo. É, pra bater e tal. E quando eu descobri a música, eu sabia que com a música eu podia fazer matemática, eu podia estudar história, eu podia estudar geografia, porra. Me senti completo com a música e foi, acho que a ninhaca que minha mãe me deu, assim, de dizer, porra, você, não é porque você vem do morro, como você tava dizendo hoje, não é porque você vem do morro que você é obrigado a morrer aqui, você pode fazer coisa boa. No morro tem gente de bem, tá entendendo? No morro tem uma pessoa que acorda de 5 horas da manhã pra ir trabalhar, porra, completamente. Então acho que essa força, sobretudo, ela vem dela, assim, da força do dizer, tirar, tipo, tirar leite da pedra, vamos lá. Onde não tem nada, a gente tira alguma coisa. Acho que vem dela, da minha mãe, Joana Cristina. O nome dessa música é Artista Sem Dinheiro. Fiz essa música pras pessoas que vivem nesse mundo afora vagando, sem nenhuma situação financeira e sem nenhum apoio cultural desse bombeiro. E assim sou eu, um artista sem dinheiro, que vive no mundo inteiro, no desprezo da largura, na vida dura, esperando uma abertura, pra levar minha alegria, junto com uma poesia, preciso povo sem cultura. Sou nordestino, poeta, compreendor, faço tudo com amor, pra poder sobreviver. Sou nordestino, poeta e agricultor, e faço tudo com amor, pra poder sobreviver. Chama Joana, Dona Géu e chama Cala, quero ver a rapaziada balançando pra valer. Sou lampião, vestir o cavar da peste com a cara do Norvete, estampada na camisa. Sou lampião, vestir o cavar da peste com a cara do Norvete, estampada na camisa. Sou lampião, vestir o cavar da peste com a cara do Norvete, estampada na camisa. Legenda por Sônia Ruberti